Oi gente, tudo bom com vocês? Tudo, né? Aqui também tá tudo bem, um céu lindo, maravilhoso, um céu azul maravilhoso, da cor daquele goazinho ali. Gente, eu preciso falar com vocês, vocês já estão entendendo nada, porque eu mudei de novo estilo de vídeo, né? Por que que eu mudei? Porque eu acho que se com a minha história eu conseguir ajudar um ser humano, eu acho que eu já tô no lucro. Por quê? Porque eu tô contando as coisas ruins, as boas, defeitos, qualidade. Quando eu conto, muitas vezes, no final, quando eu explico pra vocês qual é meu sentimento, eu tô dizendo pra vocês o que é hoje, tá gente? Porque lá atrás, na hora do acontecido, em geral, o meu sentimento era igual a de todo mundo. Raiva, vontade de me vingar, ira, tudo do sentimento ruim que vocês possam imaginar, eu sentia também, não é que eu, ah, ela é santa, não. Sentia tudo que vocês sentem. A única diferença é que eu vou sentir as coisas ruins ou boas do que você passa. O que que eu fiz? Eu sempre tirava as coisas que me serviam, o que era ruim eu deixava pra trás, fui caminhando assim. Então, isso me ensinou a lidar com os problemas, ou seja, hoje eu vejo um olhar de uma mulher de 60 anos, mas com 20, 22, 24, eu tinha uma cabeça de 20, 22, 24. Rebelde tanto quanto, com raiva tanto quanto, eu tinha todos esses sentimentos. Por que que, assim, contando, eu acho que eu vou ajudar? Pra mostrar pra vocês que é normal esses sentimentos. Apenas você tem que saber lidar com eles e transmutar eles em uma coisa melhor. Mas sentir, todo mundo sente, eu não sou diferente de ninguém. Às vezes, no final do vídeo, eu conto alguma coisa, tipo assim, ah, qual é meu sentimento? Meu sentimento hoje, a Regina com 60 anos, que a Regina, da época, era outro sentimento. Tanto que eu venho contando pra vocês com o sentimento e vocês entenderem. Por que o título do vídeo é Quem Somos Nós? Simples, gente. Porque eu passei a minha vida inteira tentando entender quem era eu. E eu acho que todo mundo faz essa mesma, ou pelo menos uma boa parte da humanidade faz essa pergunta. Quem sou eu? O que que eu tô fazendo aqui? Pra que que eu tô aqui? E essa é a pergunta que eu fazia a vida inteira. Eu ainda fiquei, eu ainda era um pouco pior, porque eu já, eu me lembro que quando muito novinha, eu já tinha, eu já vim com esse sentimento. E aí eu vou continuar a começar a contar a história, o porquê de quem somos nós. Vocês vão ver muita coisa sobrenatural nas minhas histórias. Por quê? Não sei. Tem alguém lá em cima que me ajuda muito. Eu tenho religião? Não, gente. Eu sou universalista. O que que é universalista? É uma pessoa que, na verdade, passa por todas as religiões, conhece todas, ou quase todas, conhecem muitas religiões. E acredita que não precisa de intermediário pra chegar até Deus. Então, eu prefiro eu e ele, ali, nós, no tete a tete. E eu assumo meus problemas, meus defeitos, minhas qualidades. Porque pra mim, jogar pra uma religião é muito fácil, né? Foi que nem quando a pessoa usa, ah, foi a droga que me fez fazer. Ah, eu fiz porque eu tava usando droga. A mesma coisa é religião. Aí eu fiz aquela religião que fez isso comigo. Aquela coisa que fez isso comigo. Não, gente. Meus erros, eu assumo. Eu errei, eu fiz e assim foi. Assumo hoje, com 60 anos, sabe? Porque a vida me ensinou. Vocês vão descobrir que eu passei por muita coisa, muita coisa. Muita coisa boa. Pouca coisa boa, muita coisa ruim. Mas faz parte da vida, gente. Isso aqui é uma escola. Se você entra no primeiro ano, você tem que ir embora. Agora, se você ficar repetindo o ano, o mesmo problema, o mesmo problema, você não vai sair daquele ano. Eu espero que eu já tenha passado alguns aninhos pela vida que eu vim e da forma que eu encarei. Só tem uma coisa. Eu nunca me rebelei contra Deus. Isso eu nunca fiz. Eu nunca culpei Deus. Eu sempre, ah, eu tentava analisar aonde eu errei, o que que eu fiz de errado, onde foi que deu errado. Mas não que, ah, foi, ai, Deus, porque fez isso comigo. Ai, como eu sofro. Eu não fazia isso. Isso era a única coisa que eu não fazia, que eu acho que poucas pessoas, né, não fazem. Porque o resto era tudo igual a vocês. Então, vamos lá começar a contar o porquê disso, o porquê da história de quem somos nós. Vou começar quando eu nasci. Pra começar, eu já nasci com dente. Estranho, né? Mas eu tenho prova. Tem minha tia Ana ainda viva, que acho que é a única que sobra do meu nascimento. Sobra que me viu nascer, né? E ela lembra que eu nasci mesmo com dente. Eu nasci com dois dentes, por sinal, jacariado. É louco? É, mas é assim. Eu tenho hoje pessoas na família que nascem, ainda nascem com dente. Só que naquela época, as pessoas falaram assim, ih, vai ser bruxa, vai ser bruxa. Ok. Nasci com dente. Ai, acho que com sete dias ele caiu. A minha mãe pôs num vidro de álcool pra guardar. Ai, o que aconteceu com esse álcool, com esse vidro? Como eu já contei numa história lá atrás, fez um encontro de vovó. A minha casa pegou fogo. A casa que eu morava quando eu era pequenininha. E o meu dente foi embora. Então, eu não tenho guardado. Se eu tivesse, eu faria até um brinco hoje. Doida, né? É, eu não posso falar que eu sou doida. Porque quando eu falo que eu sou doida, as pessoas em volta não costumam me chamar de doida. Então, você atrai o que você pensa. Então, não sou doida. É, bom, vamos lá. Ok. Ai, eu vou ficando mais menininha, menininha, criança. Vou crescendo um pouquinho, um pouquinho. E ai, gente, eu tinha uma sensação muito estranha. Eu lembro muito criança que eu ficava olhando pro céu e ficava me perguntando. O que que eu tô fazendo aqui? Eu não me sentia... Eu não me sentia na terra. Eu não me sentia da família ali, de onde eu tava. Eu não me sentia. Eu me sentia sozinha. Era um sentimento, gente. Eu me sentia sozinha e não entendia. E tinha uma coisa também. Eu achava que eu era vigiada o tempo todo. O tempo todo. Dentro de casa, fora de casa. Então, quando eu fazia, tipo assim, eu pegava alguma coisa que não era pra pegar. Alguma comida que não era pra gente pegar. E eu saia correndo comendo. Quando eu chegava lá fora, eu olhava pra cima e já me sentia culpada. Porque eu falava, ai, eles tão vivendo. Isso era muito criança, gente. Tipo, 3, 4 anos, por aí. E isso foi, durou muitos anos. Muitos anos mesmo. Acho que eu fui perder isso com os 10, 12. Mas entre 10 e 12 que eu fui... Porque senão, até hoje, eu nunca tinha feito nada de errado, né, gente? Porque eu fiz muita coisa de errado. Se eu ainda tivesse essa sensação de que estão me vigiando, eu não teria. Porque era a sensação assim. Tudo que eu fazia, todo mundo estava me vendo. Não importava, sério. Se eu era fora de casa, se eu era fora de casa. E eu olhava sempre pro céu. E pra ver se eu via alguém me vendo. Bom, passou. De 4 pra 5 anos, meu pai trabalhava com ferro no cavalo. Eles usavam umas ferraduras. Eles esquentavam a ferradura pra acertar no pé do cavalo. E colocavam uns cravos, que é um prego quadrado. E os dois trabalhavam juntos ali. E aí, um dia, meu pai sumiu. Eu tinha 4 pra 5 anos. Eu era muito pequenininha. Eu até hoje sou pequena, na verdade. Aí, o que aconteceu? Minha mãe, nervosa, meu pai sumiu. E eu só ouvia falar que meu pai tinha sumido. Não entendia nada com nada. Meu pai sumiu, meu pai sumiu. Mas a gente foi passando uns dias. Aí, um dia, desse que meu pai tinha sumido. Minha mãe foi sozinha fazer. Chegou um homem pra pôr ferradura no cavalo. E a minha mãe foi sozinha fazer isso. Porque meu pai não estava. E eu sentar do lado dela, assim, brincando no chão. E eu escutei quando o homem falou. Nossa, minha senhora. A senhora que vai ferrar meu cavalo. Aí, ela falou. É, eu que vou ferrar. Meu marido tá sumido já. Já vai fazer uma semana. Aí, já vai fazer uma semana. Aí, ele falou assim. Nossa, aí a senhora não acha. Aí, ela falou. Já procurei em tudo. Quanto é lugar. Hospital. Já fui em todo lugar. Aí, ela falou. Ele comprou uma carroça. O pessoal aí. Pôs um cavalo. Saiu pra dar uma volta. E não voltou. Aí, eu sentaria no chão. Escutando minha mãe conversar com o homem. Eu não. Na minha época. Eu não podia ter feito uma conversa de adulto. Minha mãe foi. Ferrou o cavalo do homem. Tava bonitinho. O que que. Não sei o que deu na minha cabeça. Aí, eu cheguei perto dela. Falei. Mãe. Minha mãe era muito brava. Mãe. Mãe. Aí, ela. Que foi, menina? Aí, eu falei pra ela. Assim. O pai tá preso. Não. Não falei. Meu pai tá preso. Eu falei pra ela. A carroça era roubada. Aí, ela olhou pra ela. E me disse. Você tá doida, menina? Aí, ela já me xingou. Porque eu tinha dito isso. Vai embora daqui. E eu subi. Porque a minha cabeça. Ficava embaixo. Onde ela ferrava os cavalos. O galpãozinho. E eu subi pra casa. Esqueci a história. Por que que eu falei aquilo? Eu não sei, gente. Eu simplesmente falei. Aí, acho que passou uns dois dias depois. Meu pai chega. Todo desengranhado. A pé. E eu. Na dentro de casa. Ele já chegou. Já era noitezinha. Minha mãe fez ele tirar com a roupa lá fora. E eu não entendi o que tava acontecendo. Tirou toda a roupa. E entrou pro banho direto. E não sei o que. O banheiro era fora também. Ela levava as coisas pra ele. E eu só. E eu. Muito curiosa, né? Vocês vão descobrir que eu sou muito curiosa. E eu era, né? Aí, eu fiquei tentando escutar o que tinha acontecido. Encalaram. Passou o tempo. Aí, quando eu fui ficar maior, eu descobri que, na verdade, meu pai tinha comprado a carroça roubada mesmo. Uma carroça roubada. E no que ele foi dar uma volta lá pro cima do Novo Osasco, lá pro lado, perto da casa, a gente explorava. A polícia parou ele. Já conhecia, já sabia da história da carroça roubada. E pra eles, ele que tinha roubado. Aí, levaram ele. Até provar que o cinho do porco não era tomado. Ele ficou preso bem longe dali. Longe de onde a gente morava, do bairro. Foi pra uma outra cadeia. Putz, minha mãe não o encontrava. Aí, esse foi um dos casos, gente. Por que que eu falei isso? Como eu disse pra vocês, na minha caminhada, eu vou falar coisas que não têm sentido, mas que têm lógica. Porque eu tenho um meio problema com... Talvez extraterrestre. Talvez um Deus. Talvez. Um Deus, Deus. Não um Deus. Um Deus nunca chegaria até mim, porque eu não teria capacidade pra isso. Eu estouraria. Ninguém tem. Mas eu digo, os deuses, né? Os anjos, os deuses. Esses deuses que têm, é o intermediário entre Deus e a raça humana. Eu não sei, mas na minha caminhada eu vou passar muito por muita coisa. Eu vou visitar lugares que não existem no planeta. Eu vou... Vai ter gente que vai vir até mim, que eu nunca vi na vida. Esses não são pessoas que nem nós aqui. São totalmente diferentes de nós. E assim é a minha vida. Vocês vão descobrir que eu não sei se ele... Provavelmente pra me ajudar. Eles queriam me preservar pra alguma coisa. E é isso, gente. Essa é uma parte do vídeo onde eu conto dessa história, do meu sentimento em relação ao céu. Que eu achava que era vigiado o tempo todo. Nasci com dente. Contei a minha mãe que a carroça era roubada. É legal? Não, é legal, né? Porque se ela tivesse me levado a sério, ela tinha ido atrás de cadeia. E não atrás de hospital, e cemitério, e o INL, essas coisas. Porque meu pai já sofrutou algum acidente. E foi assim, gente. Essa é uma parte que a gente vai continuar. Deixa eu avisar que meus vídeos sairão toda segunda e quinta. Segunda, terça, quarta e quinta. Não, acho que segunda e sexta fica legal. Segunda e sexta. Depois, segunda novamente. Isso que é que vai dar duas vezes por semana. Segunda e sexta. Vocês sigam com esse vídeo. Gente, se inscrevam no meu canal. Dê um like. Tá? Eu fico falando isso, gente. Mas, na verdade, eu fico feliz que eu tenho poucas visualizações. Porque como eu tô contando a minha vida, é tipo meio assim. Quantas menos as pessoas verem, menos eu vou ser cobrada. Mas eu tenho que fazer. Eu tenho que contar, então. Que seja. Beijo. Não, não. Beijo. Mas pode se inscrever no meu canal, tá? Namastei, gente. Beijos. Vamos lá. Beijo. Obrigado.